Estar presente, no presente, é fundamental para que a gente possa abrir os olhos, os olhos do espírito e começar a enxergar melhor a vida. Estar presente no momento, atento, consciente, de que nesse instante todos nós estamos ligados a todos os outros. Não é só nesse instante, é cada instante da nossa vida. Estamos ligados a uma grande ordem da vida no universo. Quando nós falamos vida, a palavra significa integração, significa espaços abertos para a possibilidade de caminhar, de se movimentar no mundo. Estar no mundo representa aprender. A doutrina dos espíritos nos inspira permanentemente para aprender a viver. Vejam, viver representa um aprendizado permanente de todos nós e de todos os outros. Extraordinário aprendizado. O movimento dinâmico, colorido, intenso, extenso, inteligente e absolutamente focado numa direção maior que une todos nós e todos os outros. Evolução. Aprender significa evoluir. Estar no mundo significa viver o processo reencarnatório. E o processo reencarnatório é efetivamente a educação do espírito. Então todos nós e todos os outros irmãos da humanidade estamos vivendo nesse momento essa grande possibilidade de aprendizado, de aprender. É muito interessante a gente parar um pouquinho e pensar juntos. O que significa esse aprender? Aprender não é um sentido automático. Exige de cada um de nós uma presença no presente. Exige de cada um de nós uma atenção especial porque conscientes que somos de que a vida é absolutamente inteligente e sábia na sua linguagem que permeia o cotidiano da gente é preciso estar atento ao cotidiano. É preciso olhar o cotidiano. E nesse cotidiano que significa o presente de todos nós e aí vamos falar no significado do presente que é um presente. Além do tempo, é um presente para todos nós porque possibilita aprendizagem. Nesse presente a vida fala com cada um de nós. Então é importante que a gente estivesse atento a essa linguagem da vida para que possamos enfrentar o grande desafio que é se tornar o construtor do próprio conhecimento. Construir o próprio conhecimento na vida com a vida. Dialogando com a vida. Sendo nós mesmos em cada momento. Percebendo que a vida nesse sentido maior que é a integração de todos nós com todos os outros e com o universo de Deus ela representa um estágio extraordinário de aprender a conhecer. E como nós fazemos o conhecimento? O que é aprender a conhecer se não estar atento no presente que estamos vivendo? É perceber que cada encontro e cada olhar, cada gesto nós estamos recebendo do próximo e de todo o contexto da realidade onde estamos inseridos estamos recebendo mensagens sinalizações estamos recebendo ensinamentos mas tudo isso não alcançamos o significado se não estivermos atentos. Toda essa riqueza que a vida viabiliza para todos nós esse fluxo permanente de conhecer tudo isso não vamos alcançar o significado se não estivermos atentos. O irmão Leocardio colocou agora há pouco na sua preleção inicial o grande desafio de vencermos essa mentalidade tão obscura e obtusa que é o materialismo que ainda domina uma significação da vida na Terra. Veja, o material é importante para todos nós aliás, o nosso corpo significa o biológico significa o sentido da matéria mas a matéria, a materialidade não é o centro da vida. O problema é que nesse momento nesse início de século XXI a humanidade sofre muito pelos impactos do materialismo. Então é uma visão tão estreita e acanhada que nós temos sobre a vida que traz para nós impactos muito grandes e nos fechamos nessa visão tão pequena nos fechamos dentro de nós mesmos e deixamos de perceber a grandiosidade que está ao nosso redor e que vai possibilitar ainda uma descoberta extraordinária. Então olhar em torno de nós se abrir para a vida e enxergar a essencialidade da vida que é o espírito, que é o espiritual falando conosco na vida e através da vida é efetivamente romper com essas amarras do materialismo abrir novos horizontes abrir as janelas do nosso ser para permitir a entrada da luz do conhecimento porque o conhecimento não é só o escolar o conhecimento é a linguagem da vida nós fazemos o conhecimento então aprender a conhecer vamos pensar um pouquinho no que é aprender a conhecer pensando nós fazemos conhecimento desde o momento que abrimos os olhos pela manhã e estamos em contato com o mundo e com a vida encontramos com os nossos semelhantes que estão próximos de nós é a nossa família primeira é o pai, é a mãe, o companheiro, a companheira os filhos esse grupo extraordinário que é a família e que já nesse despertar nessa relação de diálogo vão trazer para nós mensagens, sinalizações extraordinárias e o que é mais importante em cada ístimo de segundo da nossa vida nós estamos fazendo conhecimento e esse conhecimento ele é vivo ele é forte porque ele nasce do interior de cada um de nós nós fazemos conhecimento de dentro para fora mas na relação com o mundo e com a vida quando nós olhamos para uma pessoa e esse olhar nós estamos fazendo uma leitura dessa pessoa daquilo que ela está transmitindo para nós através do seu olho do seu rosto através do seu gestual e principalmente através daquilo que ela está pensando que ela está sentindo que muitas vezes ela nem está falando verbalmente mas ela está dialogando conosco porque ela representa para nós uma porta que se abre e através desse próximo nós conseguimos adentrar novos horizontes ou às vezes ela representa uma janela que também se abre permitindo que a gente alcance novos olhares novas paisagens e o que é mais interessante esse conhecer ele é permanente nós fazemos o conhecimento então nesse diálogo com as pessoas quando olhamos a natureza percebemos a nossa o nosso estar dentro da natureza dentro do mundo dentro do planeta dentro do universo nós fazemos conhecimento nós fazemos conhecimento através dos sons da vida do mundo nós fazemos conhecimento no diálogo lendo vivendo experiências trabalhando no nosso cotidiano convivendo com a família assistindo um filme ouvindo uma música enfim tudo é conhecimento na nossa vida e o conhecimento é tudo então nós fazemos conhecimento permanentemente o que é importante? despertar para esse conhecimento perceber como nós estamos fazendo esse conhecimento então é preciso estar atento naquilo que está acontecendo no presente da nossa vida porque se não estivermos atentos nós vivemos como robôs automatizados sem perceber o que está acontecendo nós fazemos automaticamente as coisas passamos o dia e sequer temos a consciência dos elementos que foram mais importantes no nosso aprendizado dentro daquele dia dentro daquele cotidiano sem a nossa atenção sem o nosso foco não é possível fazer esse aprendizado com eficiência e com qualidade e imediatamente quando nós fazemos o conhecimento imediatamente nós naturalmente vamos fazer a prática desse conhecimento no nosso cotidiano então nós vamos colocar em ação aquilo que nós aprendemos que nós conhecemos nós vamos colocar em ação através de todas as nossas vivências no diálogo com as pessoas enfrentando os desafios do cotidiano o nosso trabalho realizando o nosso trabalho respondendo as situações aos acontecimentos as experiências que vão permanentemente se sucedendo no nosso cotidiano porque a vida é isso é um extraordinário processo um fluxo extraordinário de acontecimentos de eventos de situações de experiências e não param nunca nós fazemos o conhecimento também quando dormimos descansamos o corpo físico o corpo biológico mas nós sonhamos e nesse processo nós estamos também fazendo ajustes e composições no conhecimento estamos reestruturando o conhecimento então o conhecimento é permanente não para nunca então também nós estamos aprendendo a conhecer e integrado ao conhecer nós estamos aprendendo a fazer que é colocar em prática esse conhecimento buscando o que? uma qualidade melhor de vida cotidiana então é o conhecer é o fazer e o aprender a conviver que é um grande desafio mas extraordinariamente uma possibilidade que se abre também permanentemente conviver nós sempre estamos juntos com os outros com o nosso próximo na nossa família biológica a família do trabalho a família social a família humana então permanentemente nós estamos aprendendo a conviver e o que é interessante mais interessante é que através do outro nós nos alcançamos nós nos encontramos através do outro e aliás o processo reencarnatório é uma caminhada permanente de cada um de nós para encontrar a si mesmo desde que nascemos aliás nascemos renascemos então o processo reencarnatório é esse processo permanente de nascer e renascer no conhecimento e o conhecimento é a vida dentro de nós é aquilo que nós já fomos construindo ao longo desse tempo de vivência reencarnatória tudo aquilo que nós alcançamos já aprendemos já sabemos fazer e isso não para nesse momento presente nós estamos dando continuidade a esse processo que na doutrina dos espíritos nós chamamos processo reencarnatório que é a continuidade da vida que é a afirmação da eternidade da vida nesse momento presente nós estamos dando continuidade nesse processo de aprendizado na convivência e na convivência através do outro nós vamos caminhando para nos aproximar de nós mesmos não é interessante isso? perceber quem nós somos perceber e alcançar a nossa identidade que é tão é tão profunda dentro de nós é o nosso núcleo é o núcleo do nosso ser a identidade nós temos uma identidade características próprias uma maneira de ser que é única é diferente de qualquer outro irmão de qualquer outra pessoa no mundo e nesse caminhar cotidiano na relação com o outro na convivência com o outro nós vamos nos enxergando nos olhos da outra pessoa nós vamos nos ouvindo na fala da outra pessoa e nós vamos começando a nos enxergar um pouco mais claramente nós vamos começando a perder o medo o receio de nos autoconhecer aliás o conhecimento imediatamente nos introduz ao autoconhecimento então a ação de conhecer necessariamente também é a ação de se autoconhecer e através do outro eu vou me aproximando desse processo fantástico que é conhecer a mim mesmo e vou rompendo algumas barreiras vou vencendo o medo e vou me enxergando melhor porque às vezes é tudo tão nublado dentro de nós nós nos alcançamos tão pouco pelo sentido materialista da vida nós nos distanciamos tanto de nós mesmos que acabamos nos perdendo e não sabemos mais quem nós somos o que nós estamos fazendo aqui de onde nós viemos para onde nós nós queremos ir perdemos o sentido da nossa identidade mas na convivência humana nesse processo reencarnatório nós vamos retomando e se aproximar de nós mesmos vamos nos conhecendo vamos ficando mais fortes porque o autoconhecimento vai revelando para nós que há uma igualdade entre eu e todos os outros eu não sou o maior nem menor do que ninguém estou no processo junto com todos os outros trago em mim no meu interior como espírito que sou aprendizado conhecimento valores riquezas forças potencialidades possibilidades extraordinárias as quais eu conheço um pouquinho ainda tem muito mais a conhecer por isso o autoconhecimento tão importante mas além de todo esse universo esse acervo de conhecimento de sabedoria que a gente já alcançou em alguns setores do nosso viver nós trazemos dentro de nós como todos os outros irmãos na humanidade aspectos deficitários nós trazemos dificuldades morais e espirituais dentro de nós todos nós e todos os outros e era preciso conhecer esses aspectos que muitas vezes são ainda sombras porque não foram iluminadas pelo autoconhecimento então na medida em que a gente vai aprendendo a conhecer melhor fazendo o conhecimento nós também vamos adentrando e melhorando muito no autoconhecimento nós vamos aprendendo a nos autoconhecer e vamos percebendo que é muito importante para realizar essa transformação interior essa autotransformação que o viver nos desafia aliás a vida nos desafia a fazer o conhecimento o autoconhecimento para fazer autotransformação fazer mudanças mudanças de comportamento e as mudanças de comportamento que nós queremos realizar estão ligadas a esses aspectos deficitários de nós todos são aqueles pontos que ainda a gente não alcançou mudanças então são aqueles aspectos vamos pensar juntos aqui às vezes nós precisamos crescer muito na paciência não temos paciência para ouvir o próximo aliás não temos paciência nem para ouvir a nós mesmos precisamos crescer na paciência então o nosso aspecto deficitário nesse caso é a impaciência precisamos crescer na tolerância nós exigimos muito do outro o outro tem que ser perfeito ele tem que ter um comportamento para conosco completamente perfeito aliás ele tem que ser como nós imaginamos que ele tenha que ser essa é a tendência nossa e quando ele não é nós somos intolerantes eu estou dizendo nós porque isso é o distúrbio do ser humano a dimensão do ser humano são desafios que nós estamos aqui para vencer e nós nos agredimos quando o outro ele nos contraria naquilo que nós imaginávamos que ele deveria agir que ele deveria ser na relação conosco nós nos irritamos de imediato e passamos a agredir como apontando passamos a apontar o dedo e tentando inclusive mostrar para ele o erro como ele está fazendo ele está e esquecemos que nós todos temos esses aspectos deficitários e estamos no mundo para aprender a conviver para que possamos nos ajudar e aprender juntos vejam a mãe da gente a minha já tem já tem 87 anos forte lúcida mas vamos pensar um pouco na mãe da gente e no que significou os momentos extraordinários de aprendizado de cada um de nós junto com essa mãe e foi esse aprendizado ele só foi tão forte para cada um de nós que produziu permitiu aprendizado portanto mudanças crescimento melhoria felicidade um estágio um estágio de contentamento porque essa mãe naquele momento naqueles momentos todos que foram constituindo a vida a história de vida da gente nesse momento reencarnatório ela amou ela expressou uma linguagem da vida que é o amor ela olhou para nós e nos momentos todos os momentos que nós erramos algumas vezes ela foi muito forte enérgica mas nós enxergávamos nessa figura moral espiritual que é a mãe nós enxergávamos no seu olhar nas suas ações uma grandeza que é o amor o amor por nós e muitas vezes nós percebemos o olhar de tolerância de paciência de perdão de compreensão e foi exatamente nesses momentos esses momentos que representam luz na nossa vida que permitiram a cada um de nós fazer o aprendizado nos fortalecer para quem sabe mudar alguns comportamentos e caminhar melhor ao longo da vida citei a mãe mas o próximo seja ele o nosso amigo seja ele alguém da nossa família seja alguém um colega de trabalho e o próximo sempre sempre vai possibilitar a cada um de nós aprendizado ele vai nos ensinar a tolerância a paciência a fé a esperança o perdão a compreensão e todos os valores universais da vida que representam o evangelho de Jesus Cristo o evangelho de Jesus Cristo é a linguagem da vida está dentro de nós e de todos os outros ele representa esses valores que eu citei e uma multiplicidade de valores que vão se desdobrando e isso não tem fim a síntese de todos esses valores que permitem a nós ser mais felizes no viver vai representar o que nós chamamos de amor e o amor é um pouquinho para a gente começar a conhecer o amor porque também o amor exige conhecimento nós precisamos buscar o conhecimento do amor para alcançar o amor conhecimento e está um pouquinho nessa linguagem da mãe do pai ou dos filhos veja uma criança sorrindo para nós e estendendo os braços veja uma pessoa já que alcançou idade uma experiência extraordinária nos seus 80 ou mais de 80 anos dialogando conosco ou andando um pouquinho devagar andando pela rua essa expressão é amor vejam os pássaros se movimentando no espaço vejamos a cor do céu as nuvens a composição das cores do dia do poente do nascente ao poente todo o movimento do dia da natureza expressando nas suas cores no seu movimento na sua dinâmica uma extraordinária expressão do amor que vem da fonte criadora porque nós estamos observando a natureza a criação portanto mas toda essa linguagem vem de uma fonte criadora que é Deus que é o criador universal é o fundamento do fundamento da vida no universo então vejamos a importância do amor a linguagem do amor dentro de nós dentro de nós e para que nós possamos alcançar um equilíbrio móvel uma harmonia vejam o equilíbrio é móvel porque nesse estágio de escolaridade da terra que é uma escolaridade tudo é aprendizado escola da terra no estágio da escolaridade da terra nós não vamos alcançar um equilíbrio permanente porque a proposta aqui é movimento movimento permanentemente e as situações nos desafiando para que nós possamos alcançar estágios de equilíbrio maiores e melhores então nós vamos sair do ponto de equilíbrio para alcançar um ponto melhor de equilíbrio vamos alcançar através do conhecimento do saber do conhecer do fazer do conviver e no exercício do ser esse equilíbrio é móvel por isso porque todos os dias quando nós abrimos os olhos de manhã nos levantamos nos colocamos em movimento dentro da vida buscando essa integração com a vida nós vamos viver novas situações novas experiências situações inesperadas desafios que vão nos dizer vão mexer conosco no sentido daquilo que a gente precisa efetivamente aprender mudar vão nos estimular a fazer o conhecimento e o autoconhecimento olhar para nós mesmos e perceber aqueles estágios dentro de nós que precisamos mudar no início desse processo do autoconhecimento vamos levar alguns sustos porque quando nos olhamos um pouco mais de perto colocamos luz sobre o nosso interior nesses aspectos nós vamos de repente perceber que nós somos aquilo que nós não imaginávamos ser que nós agredimos que nós somos intolerantes nós não temos paciência que nós pensamos muito muito em nós mesmos e temos muita dificuldade de fazer o pensamento se estender estender o nosso olhar para o outro para o nosso próximo que na verdade espelha a nós mesmos isso tudo é muito interessante que na medida em que a gente vai se abrindo para alcançar o outro nós nos alcançamos melhor então era importante refletir que viver é aprender e nesse estágio de aprender era preciso que a gente tivesse coragem moral coragem moral e alcançasse dentro de nós a força de nós mesmos ser forte não é ser forte a força está dentro de nós mas ser forte não é falar alto não é dar de dedo mostrar para as pessoas que elas estão erradas não é isso ser forte ser forte às vezes é no silêncio do nosso do nosso viver cotidiano ser forte é buscar se conhecer melhor querer melhorar os seus estágios interiores morais portanto espirituais mudar comportamentos ser forte é buscar a dimensão do perdão da compreensão da paciência da tolerância da humildade que são valores essenciais da nossa vida vejam todos esses valores vão proporcionar para nós contentamento nós vamos viver num contentamento maior porque nós começamos a perceber a importância de estar com aquelas pessoas que representam a nossa família estar cotidianamente com aquelas pessoas nós vamos perceber a importância dos desafios das dificuldades das problemáticas que vão surgindo na nossa vida que nos estimulam a encontrar dentro de nós mesmos melhores soluções melhores caminhos descobertas de nós mesmos as nossas próprias possibilidades vão permitir que nós façamos a descoberta da nossa própria força interior então ser forte muitas vezes é aceitar a vida a linguagem da vida quando eu digo aceitar a vida não estou querendo dizer ficar numa posição de indolência não significa aceitar a vida nesse sentido que estamos colocando significa querer se integrar com a vida se abrir para a vida que está falando conosco e que está trazendo possibilidades então é essa integração então ser forte é buscar essa integração com a vida ser forte é aceitar por exemplo é querer melhorar querer aprender o tempo é curto possamos todos nós pensar um pouco sobre essas reflexões então só só para reforçar aprender a conhecer aprender a fazer colocando o conhecimento em prática aprender a conviver nessa extraordinária esse extraordinário universo da humanidade e aprender a ser a ser nós mesmos portanto fazer o autoconhecimento é aprender a ser e que tenhamos a força de buscar esse aprendizado permanentemente e por último como sugestão é preciso ler ler adquirir livros fazer leitura isso vai desenvolver e vai expandir o nosso olhar para a vida para o mundo para o universo e para nós mesmos é muito importante é necessário ler ler é o melhor remédio obrigado a todos boa noite